Ah, e aí NPC Sazê, e JBL Na hora de nós ralar, ela ficou de caô Eu dei logo o papo reto e no final ela aceitou Quem mandou pegar o lança, quem mandou você bafar Se tu não quer me dar, pelo menos vai mamar Quem mandou pegar o lança, quem mandou você bafar Se tu não quer me dar, pelo menos vai mamar Quem mandou pegar o lança, quem mandou você bafar Se tu não quer me dar, pelo menos vai mamar Quem mandou pegar o lança, quem mandou você bafar Se tu não quer me dar, pelo menos vai mamar Quem mandou pegar o lança, quem mandou você bafar Se tu não quer me dar, pelo menos vai mamar Não peita, valeu, velho original Primeiro e onde a cura, primeiro e onde a cura Se quiser toca toque, se tu quiser toca escura Ele pensou e lançou mais homem, caralho, filha da puta Quem mandou pegar o lança, quem mandou você bafar Se tu não quer me dar, pelo menos vai mamar Quem mandou pegar o lança, quem mandou você bafar Se tu não quer me dar, pelo menos vai mamar Quem mandou pegar o lança, quem mandou você bafar Se tu não quer me dar, pelo menos vai mamar Quem mandou pegar o lança, quem mandou você bafar Se tu não quer me dar, pelo menos vai mamar Quem mandou pegar o lança, quem mandou você bafar Se tu não quer me dar, pelo menos vai mamar Não peita, valeu, velho original Primeiro e onde a cura, primeiro e onde a cura, primeiro e onde a cura Se quiser toca toque, se tu quiser toca escura Ele pensou e lançou mais homem, caralho, filha da puta Se quer que toca escura mexe do lança, quem mandou você bafar